Tudo bom, meus queridos? Wagner falando aqui com vocês. Então vamos lá para uma dica Windows, na verdade é uma dica para o aplicativo do Xbox, tá? No vídeo anterior até falei para vocês sobre como vocês limparem o disco de vocês, né? O que está instalado dentro do disco de vocês, que às vezes a gente se surpreende e não sabe onde é que foi aquele espaço que estava ali, né? É justamente isso, né? Então se você quer saber sobre isso, olha o vídeo anterior que está aí na descrição, tá? Mas aqui a gente vai falar do aplicativo do Xbox, como que instalar ele em outra pasta. Primeiro, abro um aplicativo do Xbox, tá? Eu já estou com ele aqui aberto. Lá em cima, tá? Do lado esquerdo, vocês vão clicar em cima da foto de vocês e vão em configurações, tá? Lá em geral, tem a opção ali, ó, alterar o local de instalação, tá? Então vocês clicam ali e alteram entre os HDs de vocês, tá? Mas tem alguns aplicativos, como até eu falei no vídeo anterior, que foi para um local, qual eu não escolhi, tá? Hum, que estranho isso, sabe qual? Os da IA, tá? Exatamente, tá? Porque eu deixei como D a instalação aqui e deixei para ele me perguntar, ó, sempre perguntar, Solistar após instalação e cada instalação, se eu quero escolher aonde que eu vou instalar, tá? Beleza, tá? Então, para onde é que foi, tá? Como no meu caso eu instalei o FIFA 22, para onde é que ele instalou? Ele instalou no C, porque é por padrão, né? Aí você tem que abrir o aplicativo da IA, tá? Vão, clicam lá em cima daqueles vários pontinhos que tem lá, da mesma forma, e vão em configurações. Ali, você tem que ir ali, ó, fazer download e editar o local. Olhem só para onde que colocou, ele colocou para o C, tá? Eu vou dar um editar ali, tá? E eu quero colocar para a minha outra partição, no meu caso eu quero colocar para o meu D. E a play lá, ok, vou dar selecionar o folder, tá? Beleza, tá? Então agora ele vai ir para lá, tá? Mas para os que eu já instalei, tá? O problema é esse, a gente não tem aqui a opção mover, tá? Inclusive esse meu aqui, ó, está fazendo download, até vou ter que dar um pausar ele aqui, tá? Remover ele aqui depois, ó, até deixa eu remover ele aqui, tá? Porque eu quero que ele baixe, tá? Mas não foi para o local onde eu queria, tá? Então eu vou dar aqui, ó, fazer download, vocês verem, ó, ele vai perguntar, ó, agora foi para o local certo, tá? Só que o meu FIFA lá, ó, o que eu vou ter que fazer com ele? Clico lá, ó, vou ter que remover ele, provavelmente, tá? Porque ele foi para o local onde eu não gostaria de ser a instalação dele. Tanto é que se eu vir lá, ó, aqui, ó, gerenciar, tá? Aqui ele vai mostrar lá, ó, tá pelo aplicativo e os arquivos dele, verificar a informação. Aqui às vezes ele demora um tempão, tá? Não vou ficar aqui na satelinha. Ele tem só desinstalar, eu não consigo mover ele daqui. E essa aqui é a parte chata que nós temos, tá? Inclusive, indo lá pelo nosso Windows, né, como eu mostrei para vocês, ó, vou dar um propriedades lá, vou clicar em detalhes, tá? Vou ir lá, ó, em reservado para o sistema, já, desculpa, instalados, tá? E vou descer, cadê ele? Nosso FIFA, tá? Cadê? Deixa eu ir de novo, tá? Eu vi o Fórmula 1 ali, não vi o FIFA. Cadê? Aqui, ó, FIFA 22, 43GB, tá? Olhem só. Ele não tem mais opção modificar, tá? Só tem desinstalar, tá? Então, ele não está movendo para o lugar onde nós gostaríamos que ele ficasse, tá? Esse que é o chato dele, tá? Que tem que cuidar nessa hora da instalação, porque o aplicativo do Xbox força uma instalação para um lugar, joga para outro aplicativo, que joga para outro lugar a nossa instalação. Então, meus queridos, a dica de hoje era essa, tá? Às vezes é chatinho ali, tá? Ó, que nem o Death Stand aqui, ó, foi para o local certo, tá? Mas o nosso FIFA foi para o lugar errado. Aí eu vou ter que desinstalar ele. Sim, 43GB, tá? Vou ter que reinstalar ele no local correto, tá? Então, meus queridos, era isso. Para quem gosta do conteúdo aqui do canal, aproveita e dá um curtir, se inscreve aí, tá? Ativa as notificações, deixa um comentário, porque aqui nesse canal, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho